Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra gravidade. Gente, eu vou gravar uma receita, não é uma receita, vou dar um vidinho rapidinho pra vocês que eu tô fazendo um lanche pra mim, um lanchinho da noite. Gente, tá de dia aqui, mas é quase 6 horas, mas assim, o dia tá assim. Muito lindo, o céu tá lindo, gente. E gente, então vamos lá. Aí eu já separei todos os ingredientes que eu vou usar, ó. Eu lavei duas folhinhas de alface, uns pouquinhos de tomate, porque vai ovo, né, vai queijo. E eu vou usar esse pão, gente. E já que eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, tô fritando aqui o ovo, o ovo, o ovo. Aí, quando ele terminar de fritar, pela quentura dele, vou pôr o queijo, tá, gente? Aí já que eu volto. Gente, tá vendo? Eu joguei o queijo aqui no meio, ó, ele tá derretendo. Ó, já desliguei o fogo. Mas, mesmo assim, ele tá derretendo com a própria quentura do ovo, ó. Tá vendo? Tá uma delícia. Agora eu vou mostrar a montagem pra vocês. Meninos, coloquei aqui, ó, o queijo, né, com ovo. Agora eu vou colocar... Ai, gente, vou ter que cortar um pedaço pra vocês aqui. Tentinho. Ó, vou ter que cortar um pedaço pra eu fazer. Ó. Colocar o tomate. Tomate, eu acho que só. Ó. Ó, gente. Agora eu vou fechar assim, ó. Sobrou mais um aqui, ó, pra mais um lanche. Então, esse aqui que sobrou, eu fecho, que daqui a pouco eu vou comer outro, com certeza, ó. Aqui, gente, vou pôr... Vou ver se ficou bom, peraí. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Agora, ó, se vocês quiserem dar uma passada na chapinha, na chapa de vocês, e pode passar. Vou usar ketchup também, né, que eu tenho ali. E é isso que eu usei, gente. Alface, tomate, queijo, o pão e o ovo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Também se inscreve aqui no canal. Beijo. Se inscreve no canal também do Lardajac e da Aprendiz Felice. Vou deixar o link aqui embaixo. Beijo, tchau.